Desde que surgiram as microcâmeras, o ser humano vem utilizando em diversas espécies selvagens para rastrear movimentos e comportamentos. Só que até então, não havia se importado muito em colocar câmeras em gatos domésticos. Eis que uma pesquisadora da Universidade de Derby, na Inglaterra, resolveu colocar uma câmera em seu gato, após ele aparecer em casa carregando um pássaro quase do tamanho dele. Através das filmagens, a pesquisadora notou que seu gato se comportava de maneira diferente quando estava ao ar livre. Basicamente, ele vocalizava menos. Ela então resolveu aplicar o que chamou de catcams a mais 16 gatos para analisar o que eles fazem quando não tem alguém observando, e publicou seu estudo em uma revista científica sobre comportamento animal. Obviamente, alguns gatos não aceitaram bem o uso da câmera, e curiosamente, uma mãe de um filhote bateu repetidamente nele por estar usando uma câmera. Mesmo com esses probleminhas, a pesquisadora conseguiu identificar cerca de 40 categorias de comportamento, como por exemplo, a encarada social. As atividades dos gatos mudavam enquanto tinha algum humano por perto, e ficavam mais relaxados ao ar livre quando ninguém estava por ali observando. Se você suspeita que seu gato tem uma vida secreta, deixa aí nos comentários o que de curioso ele já aprontou. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto